Olá, estamos aqui comendo um delicioso salgado aqui cozinhado no forno, no Speed Oven da Prática. Eu estou aqui com o Luiz, é um prazer ter a Prática expondo aqui na nossa feira de eletrônica na Alemanha. A Prática veio conversar com a gente há uns anos atrás com um problema de modernizar o forno deles. A gente teve o privilégio de ajudá-los e ao mesmo tempo ficou impressionado com a preocupação em adotar tecnologias de ponta. E uma vez que o forno é conectado também, a preocupação com toda a segurança cibernética dos fornos. E é um prazer a gente poder trazê-los para cá como um modelo de um projeto que adota a nossa plataforma de hardware e software como o coração de processamento do forno. O forno vai muito além da tecnologia que a gente pode oferecer para eles. A gente de fato pode aprender muito com eles a respeito de toda a tecnologia que tem dentro desse forno aqui. E eu queria agradecer o Luiz e pedir para ele se apresentar e explicar um pouquinho do produto deles para as outras pessoas que conhecem a Toradex, mas ainda não conhecem a Prática. Luiz, obrigado de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Guilherme. Para nós é um prazer também e uma honra estar participando de uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. E a gente poder trazer o nosso equipamento aqui para essa feira na Alemanha em relação às melhores marcas do mundo, a melhor tecnologia. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Nós, quando começamos esse desenvolvimento com a Toradex, buscávamos o que há de mais moderno em termos de tecnologia. E conseguimos aqui uma empresa com tecnologia suíça e agora mostrando aqui na Alemanha toda essa tecnologia que permite que a gente possa oferecer aos nossos clientes no Brasil e em todo o mundo o que há de mais moderno. Não somente em termos da performance que o equipamento tem, mas também em termos das possibilidades tecnológicas que um sistema computacional como esse da Toradex nos oferece. Então, muito obrigado à Toradex pela oportunidade de estar participando aqui nessa feira linda aqui na Alemanha. E eu espero que para o futuro a gente possa continuar cada vez mais desenvolvendo produtos com mais tecnologia, com mais performance, sempre prezando pelos sucessos dos nossos clientes. Muito obrigado a todos.